Música Bom dia meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você chegou aqui agora, saiba que essa é uma volta ao mundo. No momento estamos na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, indo sentido Patagônia-Argentina. Nosso objetivo agora é cruzar a primeira fronteira que é o Uruguai. Então já se inscreve no canal para acompanhar a nossa pequena revolução. Bem, vamos começar o dia aqui falando bom dia para a Fernanda. Bom dia Fernanda! Bom dia! Tudo bem por aí? Tudo bem, começando o dia com um banho quentinho e esse chuveiro aí, vou te contar, é bom hein? Não dá nem vontade de sair daqui. Bem meus amigos, essa casa aqui, ela pertence a uma moça que não está aqui no momento. E ela deixou a casa dela completinha, com todas as coisas que ela tem, para a gente poder passar esses dias aqui. Eu queria agradecer, porque muito obrigado, a gente está se sentindo muito aconchegado aqui. Ela inclusive deixou a gente usar até os temperos dela. Aqui ela tem um monte de temperos e ela falou que a gente podia usar qualquer um deles, mas a gente acha meio mancada usar os temperos dela, então não vamos usar. Mas muito obrigado, a gente está realmente se sentindo em casa. Vou falar uma coisa para vocês sobre a lei da reciprocidade. A moça foi viajar e ela alugou uma outra casa, provavelmente lá no lugar que ela foi viajar, para poder ficar. Enquanto isso, o apartamento dela poderia ter ficado vazio, mas não. Ela pensou assim, eu vou alugar esse apartamento, vou fazer um dinheirinho extra e também ao mesmo tempo vou ajudar outras pessoas que também estão precisando se hospedar, que também estão viajando. Então as coisas vão se conectando, né? Eu acho isso muito interessante, muito interessante como em 2023 a gente tem essas possibilidades de fazer esse tipo de coisa, de ter couchsurfing, de ter Airbnb, de ter formas da gente poder viajar de uma forma mais barata e também de ter experiências um pouco mais completas do que simplesmente ficar num quarto de hotel onde a gente não teria uma cozinha dessa, onde a gente não teria todo esse conforto que a gente tem estando numa casa que é de verdade. Bem, o tempo hoje, ele está bem melhor do que ontem, está até um azulzinho ali, hoje o dia parece estar promissor. Então vamos aproveitar o dia para poder conhecer o centrinho de Torres, já que é os nossos últimos momentos aqui na cidade. Tudo pronto para o rolê, Fernanda? Tudo pronto! E hoje, como está fazendo esse friozinho, esse ventinho típico aqui do Rio Grande do Sul, eu resolvi estrear a minha Tect Shirt da Insider, Long Sleeve. Ela é basicamente a Tect Shirt, só que de manga comprida e eu acho que combina super com esse climinha que está fazendo hoje. Para quem não sabe, a Insider é uma loja de roupas online que revolucionou a maneira da gente se vestir, usando esse tecido tecnológico super confortável, que deixa seu corpo nem muito quente, nem muito frio, deixa naquela temperatura gostosinha e confortável o dia todo. Além de você não precisar passar as roupas porque elas desamassam no corpo. E os inscritos do canal têm 12% de desconto nas compras com a Insider, usando o nosso cupom de desconto REVOLUÇÃO12, sem cedilha, sem acento. Eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário. Então corre lá, usa o nosso cupom porque a dica é quente. Ou fria, né? Dependendo se for inverno, né? É confortável porque ela não esquenta nem esfria, entendeu? Fica gostosinha aqui, ó. Já encontramos um lugar aqui para estacionar o pé de pano. E eu vou te falar uma coisa, a cidade de Torres já ganhou um coraçãozinho dentro do meu coração. Um joinha dentro do meu coração. Porque não precisa pagar para estacionar na rua. Torres é uma cidade bem pequenininha, mas tem um comércio bem desenvolvido, assim. A cidade é bem bonita, harmônica, tudo combina entre si. Eu achei muito legal o fato de eles não cobrarem para você estacionar na rua. Bem, a Fernanda está aí passando protetor solar. Ah, é. Outro dia estava mal nubladão. Eu não passei o protetor. Quando cheguei em casa, minha cara estava vermelha. Então, agora, qualquer solzinho, eu estou passando protetor. Eu não sei vocês, mas depois que a gente colocou o bagageiro no pé de pano, eu achei que ele ficou super estiloso, com carinha de aventureiro. Bem, a gente está aqui no centro da cidade. Vamos dar uma volta aqui para conhecer. Tem uma lagoa aqui perto, que dizem que é super bonita. A gente vai correr lá para ver se é tudo isso mesmo. E ainda bem que saiu esse solzinho, né? Porque ontem a gente foi visitar a Praia da Guarita e estava um tempo super tempestuoso. Então, se você não viu esse vídeo, corre lá, assiste. Depois volta aqui e assiste esse daqui. Se não, fica todo mundo meio perdido. É legal assistir na sequência. E a gente está aqui nessa praça. Olha só que legal esse coreto. Fofinha, né? Bonitinho. Está bem cuidado. Eu também gostei. Aqui também tem o desenho de alguém que tentou desenhar uma bicicleta. Bonito, né? Eduardo, isso aqui não é uma bicicleta. Sinto lhe dizer. É sim. Olha só. É a bicicleta do entregador de lanche do Bob's. Eu gosto muito dessas cidades aqui do sul, porque apesar de elas terem esses prédios, assim, que em teoria estragam a paisagem, elas também têm esses canteiros centrais. É tudo bem arborizado. É tudo muito limpo. Eu acho que isso muda completamente a sua experiência de fazer um passeio pela cidade. Porque fica tudo mais leve, fica tudo mais agradável. Olha só essa árvore que bonita, com essas folhagens em volta dela. Acho que agora ela vai ficar cheiona, porque a gente está na primavera. Acho que ela vai voltar a ficar toda cheinha de folhas e flores, sei lá. Parece o salgueiro lutador do Harry Potter. Ah, já estou vendo a lagoa ali na frente. Olha só que lagoona, no meio do centro da cidade. O nome dessa lagoa é a Lagoa do Violão, porque dizem que se você olhar de cima, assim, o mapa, né, você vê que tem o desenho de um violão. A lagoa é imensa, vai até lá na frente, mas se você der um zoom out lá pra cima, vê ela do espaço, vê ela de um satélite, ou o próprio mapinha mesmo, você vê o formato de um violão. Eu achei que era a lagoa do violão, porque vinha alguém aqui tocar um violão. Ou você vinha aqui aprender a tocar violão. A Fernanda viu uma barbatana agora saindo aqui da lagoa. Será que tem um tubarão aqui, alguma coisa do tipo? O que você viu exatamente? Eu não sei o que eu via, por isso que eu vim aqui ver direito, mas o bicho mergulhou. Eu não sei, parecia ser um lagarto, mas eu não sei se lagarto nada. Talvez uma tartaruga, mas eu não sei se tem tartaruga aqui nessa lagoa, mas porque a tartaruga é no mar. Eu não sei, aí o bicho mergulhou de novo e agora ele não aparece de novo. Será que era uma cobra? A Fernanda tá aí procurando até agora o tubarão. Não é tubarão, mas era uma cabeça de algum bicho. Não era peixe também, porque peixe não põe a cabeça pra fora, eu acho. Parecia uma tartaruga, mas eu não sei como uma tartaruga pode estar aqui. Será que é o monstro do lago Ness? Monstro da lagoa do violão. Será que é um violão que virou um tubarão? É o tubarão violão, é aquele que tem cabeça de violão, você não pode falar? Não. Ah, é uma tartaruga mesmo, olha lá. Aqui da lagoa dá pra ter um panorama da cidade melhor, ver os prédios e tal que ficam em volta da lagoa. Eu acho que esse tipo de cidade, eles têm uma característica muito única de ter cada coisa no seu lugar. Por exemplo, tem a padaria, tem o açougue, tem o correios e a cidade funciona de uma forma muito mais centralizada. Tudo que você precisa, você fala assim, eu vou lá no centrinho, vou lá, tem os correios. Aí eu vou na padaria do seu Zé, aí eu vou no açougue do seu João. Sempre é Zé e João, os donos de açougue e de padaria. E o centrinho, ele realmente é centralizado, né? Porque geralmente os centros, hoje em dia, as cidades crescem, aí os centros vão sendo espalhados, assim, não é mais centro. Então aqui é centralizado. Gente, meus amigos, a gente chegou num lugar super legal. Ó a galera ali fazendo parapente. É parapente, né? Acho que é parapente. Que da hora, eu quero voar disso também. A gente fala bem dessas cidades justamente por isso, porque você tem um lugar desse fantástico, incrível, de graça para você vir. Olha só, o cara lá, ele tá voando. Ó, um, dois, três, vários parapentes. Que legal, que da hora. É! Tá, eu não sei se isso é parapente mesmo, agora eu tô em dúvida. Provavelmente, se não for, alguém vai me xingar depois aí nos comentários. Pode xingar. E meus amigos, aquela ali é a praia que tem ali embaixo. Olha que visão privilegiada que a gente tem daqui. A gente vê toda a praia, a gente vê as ondas quebrando lá no fundo. A gente vê o morro lá da praia da Guarita, que a gente tava lá ontem. A gente fez umas trilhas por ali. Acho que foi naquele morro lá de trás. Aí tem todas aquelas praias, as dunas, que a gente mostrou no outro vídeo. Aí aqui já é outra praia. Essa praia tem essas rochas. Aí tem o vilarejo ali, a cidadezinha. Eu acho um privilégio mesmo a gente poder estar aqui nesse lugar. Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, de ver esse visual com os meus próprios olhos. O visual que eu tava acostumado a ver somente em vídeo da internet. Agora eu tô vendo esse visual com os meus próprios olhos. É fantástico. E fazendo vídeo pra internet, porque agora você faz isso. E olha que legal, tem uma espreguiçadeira. Você pode vir aqui, sentar, deitar e ficar admirando a paisagem. Que da hora! É, e tem várias, ó. Tem outro pessoal ali na espreguiçadeira de lá, tem mais espreguiçadeira aqui. Eles criaram uma estrutura muito legal, né? É, então, e aqui, olha esse gramadão aqui, que dá pra você fazer um piquenique. Dá até pra fazer um piquenique aqui também. Esse daqui é o mirante do Morro do Farol. E eu acho que toda cidade devia ter um espaço do tipo, assim, pro pessoal curtir. Pra poder estender uma canga, assim, e ficar olhando a paisagem. E aqui é o Morro do Farol, porque tem esse farol aqui, ó. Marinha do Brasil, Farol de Torres. Como vocês podem ver, o vento tá forte, tá levantando uma pessoa. Então, não vai rolar drone mesmo. Porque se levanta essa pessoa, o que será que faria com o nosso droninho? Não, e outra, é perigoso, né? A gente tá aqui com o drone, passar e ir cortando os negócios ali. E aí, bater com o drone, os caras caem. Nossa, imagina, que confusão. Ah, Fernanda, eu acho que na briga do paraglider aí, e o nosso drone, quem ganha é os caras. É, são os caras. Acho que o nosso drone vai pro saco. Carinho, moroquinha, carinho. Ah, que fofuxo. Fofuxo, fofuxo. Fofuxo, 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 fofuxo. Nossa, olha só aqui. Pegou toda a areia aqui em cima do mole. Do mole, porque é mole. É porque a areia é mole, né? É, é estranho falar mole, parece que eu tô molhando alguma coisa. Bem, meus amigos, esses daqui são os moles de torres, porque esse lado de cá é a cidade de torres, e a cidade de lá é a cidade de passos de torres. Passos de torres, né? É, passos de torres, porque você está a alguns passos de torres, entendeu? Depende, se você vier pelo rio aqui nadando, você está a alguns nados de torres, aí você pode chamar de outro jeito. Depende muito do jeito que você vier, entendeu? Não, e o legal é que aqui é Rio Grande do Sul, e aí tem esse rio aqui que divide a cidade, e lá é Santa Catarina. Ele divide os estados de Santa Catarina, lá daquele lado, e os estados do Rio Grande do Sul aqui. A gente está bem na divisa do estado. Tem umas ondas que batem aqui no mole, e mole é tudo, olha só! Será que é por isso que é mole? Que mole é tudo? Deve ser por isso o nome. Só que se molhar passando aqui nesse frio, não é tão legal quanto no verão. Porque você fica molhado e gelhado. Desculpa, foi uma p... Tá, chegamos aqui no farol. Esse aqui é o farol dos moles. Eu achei que a gente ia conseguir subir no farol. Eu também achei, mas... Acho que não dá nem pra subir. Deve dar pra subir, mas... Realmente não pode. Eu estava vendo aquela portinha lá de longe, achei que era a porta aberta, que dá pra entrar por ali, subir uma escada, e chegar lá em cima. Não rolou. Tem um monte de surfista ali. Vocês estão vendo esses pontinhos pretos, todos aqui no mar? É tudo surfista. Eles estão com aquelas roupinhas de neoprene, mas mesmo assim, é frio. Tá frio quando você sai, os pezinhos ficam pra fora, gelada, mão, rosto. Coragem, hein? Acho que eles são acostumados já com isso. Eles moram aqui, né? Ah, mas mesmo assim, gente, vai assistir um Netflix debaixo das cobertas. Eu sou daquelas que preferem maratona, sabe? Eu, outro dia mesmo, eu estava maratonando o Grey's Anatomy. Bem, meus amigos, se você chegou até aqui, é porque você gostou desse vídeo, e se você gostou desse vídeo, você tem que se inscrever no canal. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal, aperta o botão e inscreva-se aí, a não ser que você já seja inscrito, e se você apertar o botão e inscreva-se, você vai acabar se desinscrevendo, e isso não é bom. Mas deixa aquele like, e se inscreve se não for inscrito ainda, porque você está perdendo. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Melhor encerrar logo o vídeo, antes que você faça outra piada ruim, Fernando.